Você, durante o processo, você tem que extrair quais são os seus melhores amigos. O que são os melhores amigos? A gente ensina um processo para que você separe os erros num lugar. E esses erros a gente chama de melhores amigos. Melhores amigos português, melhores amigos raciocínio lógico, melhores amigos previdenciário. Por que melhores amigos? Por que eu chamo o erro de melhor amigo, Zander? Você já ficou devendo para um melhor amigo? Você já fez alguma coisa errada para um amigo que você amasse? Ou uma pessoa que te amasse, um grande amigo? Quando você está devendo para um amigo e, de repente, você está na rua e olha para essa pessoa de frente assim, cai um suor, dá um frio na espinha. Porque é você que cometeu o erro, você está devendo. Quando você se depara com os seus erros e você ignora os seus erros, pode ter certeza. Você vai chegar na prova e os seus erros vão estar te olhando ali. E quando você olhar para esses erros e lembrar que você não se relacionou com eles, vai te dar um frio na espinha. E é esse erro que vai te tirar a nomeação. Que vai fazer com que todo esse tempo de estudo não tenha valido nada. Praticamente ali naquela realidade, para aquele concurso. Agora, se você identifica o teu erro e se relaciona com o teu erro, quando você chega na prova e se depara, é como se você... Você já teve algum lugar estranho, que você não conhece ninguém. Aí você olha e vê um amigo. Caracas, você fica, meu, você vai dar um abraço no cara. Ainda bem que eu te encontrei aqui, velho. Como é que você está? É isso que acontece quando você olha para a prova e se depara com aqueles erros que você cometeu durante o teu estudo, mas você não ignorou. Você acolheu, você identificou e você se relacionou. Você trabalhou com ele. Ele virou um aliado. Ele virou um melhor amigo. E quando você se deparar com ele na prova, você vai dar um sorriso. Pô, que bom que você está aqui, velho. Nossa, estava morrendo de medo. E ele vai te dar a nomeação. Então, a gente tem uma técnica para detectar os melhores amigos. A gente tem uma técnica para detectar os melhores amigos. E aí